Olá, eu sou a Gabi e essa é a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Corte Leão e Nilce, ao vídeo Reagindo aos Zinos do Futebol Brasileiro. Vamos lá? O Bruno Reicher de Leão, pelo amor de Deus, faça algo para impedir o rebaixamento do Santos. O Santos não estava indo bem no campeonato? Eu só sei que o Botafogo está em primeiro. Ainda? O Flamengo está em primeiro, o Flamengo está em terceiro. Não, não, já recuperou. Trocou de técnico, agora ganhou as duas últimas. É? É. Olha, aqui em primeiro a gente tem meu Botafogo. Bragantino em segundo ali, correndo por dentro. Flamengo. É, o Bragantino tem nove pontos, cara. Flamengo também está bem. Grêmio. O Grêmio. Palmeiras. Palmeiras, é. E o Atlético Paranaense, estão tudo ali. E na Lanterninha temos a América de Minas Gerais. A gente tem também o Coritiba. E o Goiás. E o Goiás. E o Santos. Se bem que ele está empatado com o Vasco. E aqui, se ele ganhar uma partida e o reza a galera perder, ele vai para 35. Então, ele tem potencialidade de chegar até em... Vai para 33, desculpa. Tem potencialidade de chegar até em décimo segundo. Quem está mal mesmo é o América de Minas. Já era, já está condenado, né, meus amigos? Vamos lá. É, se daí não vamos concordar que não tem jeito. É, se bem que o Botafogo apanhou para vencer, né? O Santos é peixe. O Santos nada. Se afundar, ele vai perder. Ele tem que ganhar o próximo jogo e torcer para Vasco, Cruzeiro, Bahia, Corinthians, Internacional, perder ele. Aí ele vai para essa posição logo depois de São Paulo. Ele vai para décimo segundo. É, ele tem a salvação. Perguntaram aqui qual que é o nosso time. A gente não torce para o mesmo time. O Leão é botafoguense. Sério? Mas antes eu estagiei no Santos, porque era o time do meu pai. Então eu fui santista até os 10 de idade, mais ou menos. Como é que você traiu o seu pai? Não trai meu pai. Como é que você mudou para o São Paulo? Por causa do Raí, começou a marcar gol. Não, não. Eu não fui tão ruim. Porque meu pai não era muito apegado em futebol. Eu virei botafoguense por causa do meu avô. Tá vendo? Você também traiu o seu pai, uai. Não, não. Seu pai era o quê? Fluminense. Não, meu pai nunca, nunca... Ah, não. Não, eu descobri que meu pai era Fluminense depois de eu ter escolhido torcer para o Botafogo. Naquele nível. Mas porque meu pai não acompanhava futebol, ele não era desse tipo de gente. Que tipo de gente? Que tipo de gente? Que tipo de gente do meu pai? Todo meu pai, qualquer jogo que passa, ele está assistindo. É muito engraçado. Está jogando, sei lá, fala dois times completamente aleatórios da classe da série C. Bandeirante contra Catanduva. Meu pai está assistindo. Meu Deus, caraca. Também, se eu falei, meu pai era gremista e me dava tudo do Grêmio e eu odiava. E era muito fã do Rogério Senna. Ou é jogo ou é... Quando eu era novinha, eu torcia... Quando eu assistia com meu pai, eu torcia para o Flamengo e para o Botafogo. Meu pai era botafoguense, mas ele tinha que me dava no Flamengo. Em parte de todo o meu condomínio era flamenguista. Aí eu... Convertida na marra. É. Não, aí eu flamenguista e tal. Mas... Traia o seu pai também. Gente, todo mundo aqui traia o pai. Gente... Mas o Botafogo jogava, eu torcia para o Botafogo. Quando o Botafogo jogava. E se fosse contra o Flamengo? Aí eu ficava torcendo para os dois. Tu acredita nisso? Como é que... Aí cada um que fizer esse golfe estava feliz. É. Não faz nem sentido. Não sei. Fofa. Eu torcia para os dois. Falando, falando. Salve o Tricolor Pops. Eu acho que hoje em dia eu torci mais pelo Botafogo. Falando... Eu vou entrar no tópico. Posso entrar no tópico? Só depois que eu acabei de cantar. Ah, não. É o Oino de São Paulo. Ninguém quer ouvir. O es forte, o es grande. E entre os grandes, és o primeiro. Poesia. É meio genérico isso, né? Genérico? Qual que é o do Botafogo? Não, no Botafogo cita os títulos. É porque são poucos, né, meu bem? Ainda vou citar tudo. Tá rendinho. Não só isso. Ele tem também, ele dá um nome, um adjetivo que é específico pelo qual o clube passou a ser reconhecido. Que é o Glorioso. Tipo assim, os outros times não são o Glorioso. Qual é o Glorioso? É o Botafogo. Então é um hino muito bom. Agora o de São Paulo é genérico. Tu és forte, tu és grande. E os grandes é o primeiro. Não, não tem nada mais bonito. Na liturgia canônica e cancioneiro de clubes de futebol brasileiro. Não tem nada mais bonito. Hino genérico. Qual o melhor? Qual o melhor? O melhor hino. Melhor o do Grêmio, desculpa. Qual que é? Até a pé nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. É muito bom. Não, muito também. Mãe uma pobre do caramba. E o seu? A jornalista falando... Eu não tô do tipo A, mas meio... Tu és forte, tu és grande. E entre os grandes és o primeiro. Nem rima! Ó, tricolor. Cara, time bem amado. Olha o que. Olha a melodia! Não, o que é isso? Amado. Ó, time bem amado. Né? Adjetivo. Vem do passado. Um substantivo. Rimando. Não, não. Botafogo, Botafogo. Campeão desde 1910. Poxa, herói em cada jogo, Botafogo. Por isso é que se tu és, e há de ser, nosso imenso prazer, tradições aos milhões tem também. Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. E tem a segunda parte que a gente não canta. E outros esportes, sua fibra está presente. Eu rando as cores do Brasil e da nossa gente. Que cores? Ele é preto e branco. O Brasil é verde e amarelo. Não faz o menor sentido. Na estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Isso é bom demais. Louro não é a pessoa loiga não, tá, gente? É, os negocinhos que se botam na coroa do romano. Tem que eu explicar, porque o negócio é... Esse é grego. Eles colocavam pros vencedores das Olimpíadas. Os romanos também. As estátuas do César tem cheio de louros. Tudo campeão, desculpa. O Gabriel falou aqui que o melhor hino é da sociedade brasileira, esportiva Palmeiras. Eu acho o hino engraçado. E se você colocou aqui essa provocação, você esteja preparado para as nossas observações. Tá, eu não tenho nada pra falar contra Palmeiras. Quando surge o hino verde imponente, No gramado em que o luta, que a luta o aguarda, Sabe bem o que vem pela frente, Que a dureza do prélio não tarda. Eu não sei o que é prélio. E o Palmeiras, o autor da partida... O que que foi? Não vi, não consegui também. Dureza do prélio não tarda, eu não sei o que é prélio. Batalha com batalha com batalha. E o Palmeiras, o autor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencida e mostrar que de fato é campeão. Como assim levar de vencida? É, não, realmente assim, não é muito bom não. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Por nosso alviverde inteiro que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Eles gostam de fibra, né? Quem que eu ponho aí pra você é muito de fibra. Eu prefiro do São Paulo. Até eu prefiro do São Paulo. Qual que é do Timão? Eu não lembro. Corinthians. Qual que é do Corinthians mesmo? Salve o Corinthians. Eu tinha a paródia pra ler Campeão dos Campeões. Do Corinthians é bom, do Corinthians é bom. Eternamente. Por que que a gente sabe isso? Dentro dos nossos corações. Ah, do Corinthians é bom, do Corinthians é bom. Salve o Corinthians. Mas rimar mil com o Brasil é batidaço. Dos esportistas do Brasil. Mas eu achei bom colocar de esportistas do Brasil. É. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Essa estrada é horrível. Nossa, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Bretão, faz sentido, porque vem da Grã-Bretanha. É, mas ser bretão não é nosso, beleza? É verdade. Ficou contraditório. Corinthians grande. Sempre altaneiro. Não, altaneiro não dá. Altaneiro é bonito. Es do Brasil, o clube mais... O clube mais brasileiro, né não, gente? Ele se chama Corinthians. Tem o nome em inglês. É difícil pra eu admitir isso quando tá fome. Mas o time mais brasileiro, quando eu penso num time de futebol e penso no Brasil, é o Flamengo. É, não tem jeito. Não tem como. O time mais brasileiro é o Flamengo. Eu também, Corinthians é muito grande, né? Uma vez, Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. O comecinho desses, assim, conhecidos. Sim. Esses conhecidos Flamengo, Fluminense, Botafogo, eu sei o começo. O básico eu não sei. O que é do Fluminense, eu acho? Eu tava cantando na minha cabeça há pouco tempo, eu já esqueci. E... De São Paulo, porque realmente só acho que Corinthians mesmo. De resto, acho que eu nunca ouvi. Ah... Sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Não, não posso cantar isso não. Desculpa, gente. Eu vou só ler, tá? É meu maior prazer ver ele brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, fez Flamengo até morrer. Na regata, ele mata. Me mata, me maltratem. Me mata, me arrebata. Que emoção no coração. Isso é um hino de clube ou é um funk? Meu Deus. É sempre amado. É sempre amado. O mais cotado no Flamengo é o arreção. Não, não dá. Campeão, gente. Esse aqui é o melhor hino. Você menciona outro time no hino do seu time. Não, isso é muito bom, gente. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo. Não, isso é bom, isso é bom. Isso é muito bom. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E é uma coisa meio marchinha de carnaval, né? Flamengo sempre... É, é. Tem um esquema dos hinos do futebol do Rio que eles não são os hinos originais. Teve aquele cara que foi compôs todos os hinos. Qual que é o nome dele? Lamartine Babo. É o torno do futebol carioca. É isso, não era? Mas é dessa música? É, dessas músicas todas, dessas, dos quatro hinos famosos que a gente... Se bobear, ele deve ter feito um pro América do Rio também, que na época era grande. Eu acho. O apaixonado torcedor do América. Lamartine Babo compôs os hinos dos seis grandes clubes do Rio. Botafogo, América, Bangu, Fluminense e Vasco. Não compôs do Flamengo. Ah, não, tem Flamengo aqui. Ah, é Flamengo ali. Foi em 1942. Mas tem outro hino oficial, que não é o desse. Apesar de ser mais conhecido, o hino compôs pro Fluminense e Vasco não é oficial do clube. Na verdade, o Botafogo tem dois hinos oficiais. Um é dedicado ao futebol, o outro é o Remo. Os dois principais esportes do clube. Botafogo gentil por a glória do esporte brasileiro. A expressão mais viril da energia e do bril verdadeiro. Ah, não, muito paga. A luta com a fã. A lutar com a fã, tu farás corrigindo a juventude e corrigindo a juventude. É, provavelmente é coisa muito antiga, né? É, foi, né? Então, tem esses outros hinos do Rio também. Acho que os outros times também tem. Só que o famoso é esse daqui. Ó, pra mim é o melhor é o do Cruzeira. A Caroline Moraes falou pra gente ver o do Cruzeiro. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vi o cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Ah, não, esse verso é bom. Ah, é bomzinho, vai. Você não fica chateada, Carolina. Carolina. A gente vasco não, né? Por que não? Que preconceito. Vamos todos cantar de coração a cruz de Malta ao meu pendão. O nome do heróico português, vasco da gama, tua fama assim se fez. Do imensa torcida é bem feliz. Norte e sul, norte e sul deste país. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra. Ah, é o Brasil. Eu sempre cantei deste país. Eu cantaria melhor, né? Eu também sempre cantei deste país. Tua estrela. Na terra a brilhar ilumina o mar. No atletismo é as um braço. No remo é as imortal. No futebol é as um traço de união brasileira. União Brasil-Portugal. As um traço é sacanagem, né? É, o Brasil foi meio... Tipo quando não marca ponto. Não, traço é um nada, é um negócio pra não teve. O que é ser um braço no atletismo? É porque você corre, né? Então, tipo assim... Vocês estão cantando. O que é o Brasil? O cara era torcedor do América, tá bom? No ano que ele compôs isso daí, vê se o Vasco não venceu do América em algum momento crítico. Ele fez uma ofensa em forma de hino. Só pra tentar me salvar aqui, eu vou ter os melhores hinos do Brasil são do Corinthians e do Flamengo. Só porque tem a maior torcida, né, Leon? Exatamente, eu já ofendi o time de hino. Não tem problema. Lógico que eu vou gostar mais do de São Paulo, porque é o que eu canto toda vez que meu time ganha. Mas... a gente tem que reconhecer que o do Flamengo é muito bom. O do Flamengo é muito bom. Douglas Oliveira. 15 de Piracicaba é muito caricato. Vale a pena dar uma olhada mesmo. Salve o 15 de novembro. Glorioso o esquadrão. Na vitória ou na derrota está em nosso coração. No basquete, o futebol é motivo de vaidade. Copiou do outro lá. Pioneiro na lei do acesso. Engrandece nossa cidade, né, Leon? É bem específico isso. É a lei do acesso, porque eles devem ter subido pra primeira divisão. Vamos 15 pra frente. Outra vitória a conquistar. Destemido e valente, só nos pode orgulhar. Na letra original alterada em 95, Pelatã, a segunda estrofe era assim. Pelatã? No basquete as colossal, ó gigante do interior. Muitas vezes campeão no Brasil e no exterior. Não, gente. Por que Pelatã? Aí tem o hino popular. Esse daí é o hino oficial. Caxará de forfe. Caxará de forfe. Cuspere de grilo. Bicara de pato. Gor. Meu, é muito bom. Quinze cracacacá, quinze cracacá, azara de barata, nhéque de porteira, jacueta que fique, gor. Quinze cracacacá, quinze cracacá, suvaco de cobra, senhor de breque, óculos de raio ban, gor. Caxará de mod, torceira de grama, jacueta que fique, gor. Quinze cracacacá. jacueta que fique é um verso muito bom. Jacueta que fique. Jacueta que fique. Mas não é o hino oficial, é caricato, mas é dos estudantes da Exalc. Mas é muito bem. É muito bem. Jacueta que fique, eu vou usar essa expressão em algum momento da minha vida. Jacueta que fique. É de interior? Sim. Sim. Mas ela já perdeu esse sotaque num bom campo, né? Ah, não sei. Eu reparo nesse sotaque. Chá ela. O Luciano perguntou o que você achou da camisa nova do Botafogo lançada hoje. Ai, parece do Volta Redonda. A gente pegaram a inspiração do Voltaço aqui, né? Ah, fica adorada. Ah, por causa do amarelo? Não, gente. E o que eu tô bom, não, gente? Não, não. Isso daqui vai lançar a quarta camisa. Isso daqui vai ser quarta. Ah, tá. Qual que é a primeira? Não, a primeira é a tradicional, né, Nilce? A primeira é aqui, a camiseta do Botafogo. A camisa 1 do Botafogo é fina. Ah, tá. O negócio é que quarta camisa é basicamente pra mim. Eu gosto da preta. Com símbolo aqui assim, né? Tipo, tipo assim. Não, a gente nunca usa. É basicamente pra galera mais aficcionada aí, não é? Você pode personalizar, você pode remover patrocínio. Ah, porque o que ele tinha... Fica barato ou mesmo preço? Você pode personalizar o nome. Você pode colocar o nome que você quiser, eu vou colocar o meu. Não, a camisa do Botafogo é fina. Boa. Fazer uma propaganda gratuita aí, ó, Store Botafogo. O que que acontece? Você pode tirar os patrocínios. Mas se você tirar, você paga mais. Não, não, não. Não é. Olha lá, mais 20. Não, pra remover. Exato. Não fica mais barato. Quanto é que tá a camisa? R$349,00 se eu remover isso aqui. Não. Removi isso aqui. Tem que comer o preço. Não, não. Mas é porque tem que... Não, você tem que aceitar os negócios, meu bem. É na hora da compra. Eu só usar isso daqui, eu customizar o número e tal. Porque o problema da camisa do Botafogo é que você tem esse preto aqui atrás. Se eu não tiver o número, fica muito feio. É. Tem que pôr o nome também, né? É, tem que... Não, você... Acho... Acho feio. Não, é. Se eu tivesse de presente uma camisa do Botafogo com o seu nome, você não ia gostar? Não, eu não. Prefiro só com o número, só. Acho meio estranho. E se eu já tiver comprado? Você não comprou, Nilce, eu tenho certeza. É, acho que... E se eu já tiver comprado? Já comprou? Não é possível. Não é possível. Cara, ela comprou. Você pelo menos tirou a logo do negócio assim de... Não. De cassino online? Se eu tiver pedido pra alguém comprar. E não ter dado instruções. Tipo, pra chegar aqui na final do campeonato. É mais gostoso. A cara dele, gente, filha lá... Cara... Cara... E se eu já tiver comprado? Não, não comprou. E se eu já tiver comprado? Não, você não fez isso. Se eu tiver pedido pra outra pessoa comprar. Cara, é muito bom, mano. Tem instruções ainda por cima, porque ela não deve nem saber que tinha como fazer. E o tamanho? Ela só deu o tamanho e falou, ela compra. Não, e ela não devia saber que tem como tirar ou tem como fazer essas coisas, né? Falou, tipo, compra. E ela tava vendo ali agora assim pensando eu podia ter tirado tudo isso. E a cara dele, tipo... Você não fez isso. Pelo amor de Deus, você não fez isso. E ela só... Eu toda na vida. Eu todinha. Tipo, a minha cara fazer uma coisa dessas. Eu também. Só tenho que, né? Só vou lá e compro um... Pronto. Tá bom. Pô, compra aí o negócio. Ah, mas... Compra aí. De compra, vai? Só compra. Então é isso, gente. Esse foi. Eu ia fazer a pele. Pra vocês, qual o melhorinho? Peraí, faz de novo. O que? Você tava rindo? Eu tava aí. Eu ia começar a falar outra coisa. Não, tudo bem. Não tem problema não. Pra vocês, qual o melhorinho? Aqui embaixo. Provavelmente vocês vão dizer do time de vocês. Sim. Até não ser um pouco mais sincero. Brincadeira. Caraca, tentam ser um pouco mais sincero. Brincadeira, gente. Ao invés de a gente... Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E comenta o que vocês acharam. Compartilha também, que ajuda muito. Obrigada. Bye. Tchau. 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 Tchau.